O custo fiscal nos últimos 12 meses dessa taxa selítica de 13,75 é de 720 bilhões. 720. Para você ter noção, o orçamento da saúde, todo o orçamento da saúde, é de 150 bilhões. É uma transferência de renda mesmo, como você falou. E aqui, para mim, tem um problema político. É porque tem muita gente nesse país que ganha dinheiro aplicando em título da dívida pública. Tem uma dificuldade política, porque do ponto de vista econômico, não existe justificativa. E o presidente Lula foi muito enfático. Quero que me expliquem, não tem justificativa de a gente ter a maior taxa de juros do mundo, 13,75. A segunda do mundo é o México, que tem taxa de juros reais de 4%. A gente está a mais de 8%, você descontando a inflação. E o pior é que essa taxa de 13,75 chegou nesse patamar. Quando a inflação no governo Bolsonaro estava em mais de 10%, a verdade é que a inflação despencou. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação está em 3,94%. Você sabe que isso é um feito, inclusive, do governo do presidente Lula. Não é sorte, tá? O Lula mexeu na política de preço da Petrobras, naquele PPI. E você veja, o botijão de gás, que era 120 reais, caiu para 80. A gasolina que chegou a 8% com o Bolsonaro está em 5,20, 5,40. O diesel que era 7% está em 5,16. Está caindo tudo, óleo de cozinha era 13 reais, está em 4 reais. Os alimentos estão caindo. Então, não existe justificativa técnica econômica para ter uma taxa de juros como essa. O mercado já precificava. Na verdade, o Haddad deu uma declaração, que ele tem razão, que a taxa de juros tinha que ter começado a cair em março. Mas o mercado estava jogando tudo para agosto. Já existia um certo consenso entre eles, naquele boletim Fox, que não iam baixar nessa. O problema foi o comunicado do presidente do Banco Central. Que o comunicado é um deboche. Ele pede paciência, parcimônia, diz, vem ameaça de inflação no futuro. Então, o comunicado é muito grave. Porque, veja bem, já tinha um consenso no mercado de que era agosto. O comunicado feito pelo Banco Central é como se quisesse influenciar nas expectativas do mercado, dizer, ó, não vai ser agosto, não. Vai ser mais à frente. Então, eu, sinceramente, quando entrei com essa denúncia, nós fizemos uma denúncia no Conselho Monetário Nacional, o presidente do Banco Central pode, sim, ser afastado. Está na lei da autonomia do Banco Central por 41 votos. Ele pode ser afastado por insuficiência de desempenho. Você sabe que, nos dois últimos anos, ele não atingiu a meta de inflação. E, agora, tem um outro ponto que eu alego nessa denúncia, é que ele desconsidera, olimpicamente, a questão do crescimento do emprego. Aquela lei da autonomia do Banco Central, que a gente é contra, que nós somos contra, depois eu posso entrar nisso, ela fala que o objetivo do Banco Central é combater a inflação, mas também crescimento e geração de emprego. Ele desconsidera. Para mim, o Campos Neto faz uma política clara de sabotagem. É um bolsonarista, a Miriam Leitão chamou de negacionista. É um bolsonarista que tenta fazer uma sabotagem clara ao Brasil e ao governo do presidente Lula, porque não tem como a economia crescer desse jeito. Esse simples movimento de a gente entrar no Conselho Monetário Nacional, pedir uma votação no Senado, já é um elemento, dizer o seguinte, nossa paciência não existe mais. É um elemento de pressão importante nesse momento. Ele sente as reações que existiram. Não foi só do presidente Lula. Você viu, essa semana teve uma nota muito dura do presidente da Fiesp. Vocês viram aquele apelo da Luísa Trajano na frente dele. Até a CNI, que é muito conservadora, se pronunciou. Então tem um movimento crescente. Então esse movimento nosso, essa denúncia, esse pedido de exoneração, eu acho que é um movimento importante. Você sabe que o Banco Central, quando faz reunião, depois solta um comunicado no mesmo dia e depois vem a ata do Copom, na terça-feira. O Atush, Dafno, a forma como eles decidem, o Conselho de Pública Monetária, a taxa de juros, para mim é um absurdo. Eles decidem em cima das expectativas do mercado, do que as próprias instituições financeiras falam. E eu falei aqui, e eles vão trabalhando. Esse comunicado foi um comunicado muito ruim. Eu espero que a ata melhore isso aqui. Agora, o presidente Lula ontem, não sei se vocês viram, cobrou do Senado novamente. O presidente Lula disse que foi o Senado que colocou lá, que aprovou a indicação depois dessa batina. É o Senado que tem que cobrar. O governo, no Senado, teve agora na votação do Arcabouço 57 votos. Teve na votação dos Anins 58 votos. Eu primeiro quero dizer que essa denúncia nossa tem um efeito imediato, que é de aumentar a temperatura. Agora, eu acho que esse cara permaneceram com essa política, a gente tem que trabalhar e articular para arrumar os votos no Senado Federal para afastá-lo. Porque, me parece, ele estava num grupo de WhatsApp. Todo mundo sabe que ele votou em Bolsonaro, ele foi indicado pelo Bolsonaro. Ele estava agora, em fevereiro, num grupo de WhatsApp. Ele foi fotografar o telefone dele num grupo de WhatsApp chamado Ministros de Bolsonaro. Eu, sinceramente, vejo claramente uma política de sabotagem. A Miriam Leitão, a gente sabe que a Miriam Leitão tem muitas qualidades, mas em economia ela é muito liberal. Para a Miriam Leitão chamar de negacionista, hoje o Reinaldo Azevedo faz um artigo fantástico na Folha de São Paulo. É uma ação deliberada de quem não quer que o governo dê certo. E pode, a verdade é o seguinte, ele pode travar a economia completamente. O Atos falou, a gente conseguiu o feito, crescer 1,9% no primeiro trimestre, né, Atos? Agora, você sabe que 21% disso, o primeiro trimestre teve 21% de crescimento da agropecuária. O consumo das famílias ainda está muito travado. É por isso que baixar a taxa de juros é tão importante. Eu acho que se o governo começar um processo de articulação no Senado Federal, ele tem condições de ter os 41 votos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti